Salve Gamers, muito bem vindos começando mais um episódio de Haspel HQ, a gente está na DLC Coast Guard, temos várias coisas chegando, várias coisas saindo, contrabando chegando, Traumascent Warning, peraí, tem um K9 machucado, Não, o Trauma já saiu aqui o alerta, já foi, a gente tem isso aqui depois que ainda pode tirar também, já que está sendo usado para cá, ocorrência de bombeiro, a gente tem bastante caminhão disponível, equipe nem tanto, esse aqui é o suficiente, mas esse aqui não tem os materiais suficientes, tem que pegar um cara desse aqui, porque esse aqui está ocupado, né, 4, vamos ver se a gente consegue pegar, 1, 2, 3, já dá, aí, 862, deixa eu lembrar o que a gente ia desbloquear, Shooting Range, acho que não, esse carrinho também não, esse carrinho também não, Training, não tem nada aqui, Medical, também não está pedindo, mas são coisas mais internas aqui, e se pede às vezes, né, será que a gente guarda para ele, mais um contrabando aqui, ó, acabei de falar dele, vai ter que ir muita gente, 70% é meu melhor, se eu colocar um outro desse aqui, vai me dar 10%, vai isso, vai isso aqui, vai, peraí, cadê o barco grande daqui, cara, eu não desbloqueei ele, esse cara, tá aqui, tá aqui, tá aqui sim, tem aqui sim, vamos reparar lá o machado, aqui a gente vai ter que esticar mais aqui a doca, né, se quiser fazer outra coisa aqui, e esse aqui está sendo solicitado bastante, tá, vamos fazer ele aqui, outro barco grande, e aí tem que parar de gastar, né, porque a gente está bem curto de grana, né, como é que está o armazenamento aqui de paperwork tem, file tem, case tem, evidência tem também, ok, putz, agora a água me ferrou, já deu 100% aqui, vamos embora, mas por real, porque não tem como não, acho que for real, porque não tem como não, 44 mil a gente está, precisa de 700 mil, meu deus, ocorrência com polícia junto, a gente pode tentar, abusar da sorte aqui, ó, vai esperar, mas não adianta que não vai chegar outra coisa até lá, não vai esperar, vamos ver se a gente consegue melhorar essa situação aí na troca de turno, alguma coisa, acho que não, né, vai dar, então a gente vai ter uma equipe mais completa aqui pelo menos, vamos lá, pegar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, o do rádio está ocupado, tem que ser esse cara aqui, porque pelo menos a gente tem mais, esse aqui, poxa vida, e agora, velho, 90% é melhor, não vou colocar outro barco, tá, aí, ó, essa ocorrência de polícia, simples também, vamos pegar sempre aqueles caras nível 1 aqui, ó, 16%, o bumbilhão, pumbilhão, pumbilhão, poxa vou ter que pegar mais os restos 2 barcos aqui, Vou pegar um desse aqui meu, 10, tá acho que eu consegui os 76% aqui Aí tá bom, conseguiu 100% sem alguns equipamentos ainda Só ficam os barcos grandes lá agora, vamos nessa então Falei Mudamos 3 barcos, não é falhou Porra Essa complica né E a primeira falhada da semana Precisamos de dinheiro gente, precisamos de mais ocorrências aí Carro de perseguição a gente tem Vai ter que ser 2 por causa da quantidade policial 92%, ficou faltando um carro de perseguição Mas acho que tá bom Bom, aqui vamos começar pela parte médica, é bastante? Não é tanto Mas o que a gente consegue levar ali, é isso Vai ter que colocar mais ambulância eu acho Pra atender um pouco mais Tá, vamos ver o que ele precisa de bombeiro aqui Vai ter todos aqui Agora a polícia, vamos lá Agora polícia, vamos de van Aqui já vai ter 2 Cara, 6 megafones tá de sacanagem né Nossa cara, vai toda a minha equipe basicamente Vai ter 89% de chance Ó, esse agora a gente tá tendo os 2 E mesmo assim nem queria 2 daquele Ok Ok, vamos tentar reforçar um pouquinho mais de polícia Tá, sempre é bom De polícia tem tudo esse trabalho interno que dá dinheiro né Tem isso Mesmo assim ela tá zerada aqui tudo São ocorrências grandes né Tá, eu acho que eu vou ter que esperar Não sei se a gente vai ter gente suficiente aqui agora Aí, chegou mais 10 mil Dá pra levar um só deixa eu tirar para a van eu levo os dois e dá 100% falta do médico também já veio direto atender o médico novo caramba quebrou os dois drones três itens aqui médico um dois está faltando engine crisis espera ai vamos mandar alguém sair da base aqui agora então tem que ser um reboque vou pegar uns caras mais cabaritado aqui porque que você é bom para isso aqui ó entendi vou pegar um cara mais simples aqui 105 100% aqui ó aqui ó mas vou reparar aqui ó está cheio de trabalho agora o bombeiro está cheio vamos tentar fazer isso aqui de novo tá bom a rasmat vai com certeza que a gente tem dois aqui precisou fechar quatro já deu 32% só aqui ó tá vamos pegar esse caminhãozinho mesmo judiado aqui porque deixa a gente consegue levar mais coisa aqui ó oitenta e sete oitenta e sete noventa e três vai pegar um cara mais os nível 1 estão cansados vai atrapalhar por você noventa e nove tá bom troca de turno finalmente vai dar uma aliviada na equipe então ó médico ainda está complicado está com zero aqui tá vendo é muito paciente cara muita coisa para reparar mais um para reparar aqui tá tá cheio de trabalho interno cara trabalho interno opa trabalho interno tá a mil nosso cara avã já resolve dois esse aqui se eu tirar um desse aqui colocar um desse tem noventa e oito tá bom vai assim meu deus cara quanta coisa e só coisa complicada bom aqui a gente reparou a maioria das coisas aqui então já está aliviando um pouquinho para a equipe médica vai ter alguma coisa aqui smugglers três cinco médicos vamos aqui ou será que vai na ambulância normal 100% aqui como ambulânciazinha beleza vamos soltando presos vamos soltando presos já vai aliviando vamos tratando o povo aqui também queimado foi então já vai liberar vaga para o outro que precisa ser queimado aqui e um aqui também dos tramos vem beleza cara o pessoal está tratando aqui também e aí 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 esses dois pacientes chegaram é bom é bom por enquanto vai acontecendo essa coisa são bom tá agora mais um cara aqui vai complicar já tem uma polícia rolando e aí eu não tenho esse cara que desarmar bomba já vamos atrás já até porque eu estou com 1.500 pontos e aí 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 e um aqui será que dá boa ok tem agora os dois precisos ali mas apareceu bastante outras coisas aqui barco o quinto cansado é com só já resolve os três e aí e aí e aí em e aí e aí e aí e aí eu ia ter que ser dois barcos também 104%, ocorrências grandes, cara. Vamos levar os dois aqui para dar os quatro. Cara, esse caminhãozinho, cuidado, não consegue descansar. É isso aqui, vai ter que ir mais um aqui mesmo para andar 91%, vamos embora. Agora sem chance de pegar esse cara aqui mesmo. Para acabar aqui, esse cara vai eliminar essa pendência que a gente tem. Pronto. Já eliminou aquele lá. Ortopedia Stations. Eu tenho ortopedia, só que está em uso. É, já resolveu essa questão. O que dá para ir aqui é isso. O que dá para ir aqui é isso. Caramba, cara. Esses pacientes estão complicados aqui. Bom, com a troca de turno, talvez eu consiga agora fazer esse cara aqui. Dois desses. Vamos pegar a van, por causa da quantidade de equipamentos que dá para levar. Dois cachorros. Só que já deu 50%, tá vendo? 87% deu. Se eu colocar mais uma van, mais uma polícia ali. Posso tirar esses caras aqui. Nível 1 aqui, ó. 93, cara. Só drone que está em uso. Tá bom. Vai lá. Vamos lá. E dá ali ocorrência, velho. Uma simplesinha aqui. Três carinhas. Um, dois. Vai você aqui também já dá o suficiente. Corrência médica para bastante pessoas. 100%. Aqui, ó. O kit para reparar tinha esquecido de fazer isso. Mais um preso liberado. Mais um preso liberado. Vai sair o alerta aqui. Aí, ó. O cara vai sentar lá já. Faltando. Faltando o storage do paperwork. Tem um cantinho que eu posso colocar aqui um. Ahn. Resolvido essa questão, tá? Bom. Aqui é médico. Talvez tem que pegar dois. Vamos ver. Vamos lá. Bora. Isso aqui gente gosta. Tenho uma garantia que vai funcionar. Tá, pera aí, dá um pausa aqui Agora eu acabei de perceber que eu tô com limite aqui, ó Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui Por reputação Meu 180 mil aqui, ó Ó A gente dá uma melhorada Na grana Tá Acho que é uma boa, né Bom, reparamos tudo Finalmente aqui saiu tudo Preso vai sair o último também Ah, não acredito, velho Só médico tá complicado, tô achando que eu vou pegar um pouquinho mais de médico, tá? Pronto Mais um contrabando Bom, conseguimos aqui com sucesso Vamos então encerrar por aqui O episódio de hoje tá bem corrido A trabalheira interna que a gente teve hoje Muito contrabando chegou Muito paciente Muito preso, vocês viram Mas a gente conseguiu atender Só falhou em uma ocorrência, né? Então até que tá bom Então até que tá bom ainda E trocamos também reputação aqui por dinheiro Pra tentar dar uma aliviada no buraco financeiro que a gente tá Muito obrigado a todos que assistiram Dúvidas, críticas, gestões é só deixar nos comentários Amanhã tem mais episódio Até Música 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 Música